E aí Guilherme, beleza cara? Tudo certo. Preparado? Preparado. Tá isso aí, vamos voar. Já treinou a posição aqui? Já, já treinei. Então vamos fazer uma vez pra filmar? Deixa eu ver a posição como que é do salto. Deixa eu ler, né? Vai lá. Saiu do avião. Olha as pés. Deixa eu ler Guilherme. Posso ter o pé? Vamos lá, a gente se encontra no avião. Valeu. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música E aí, Guilherme! Preparado aí, velho? Vamos abandonar o avião? Bom salto! Vai! Vai, Guilherme! Vai! Vai, Guilherme! Vai! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.